Meninas, bom dia meninos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou mostrar pra você uma realidade do sabão quando a gente não conhecia aquela famosa técnica do álcool. Como é que o nosso sabão ficava, tá bom? Já vai deixando seu joinha pra tá apoiando o nosso canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreva pra tá ajudando o canal da Márcia aí pra poder expandir essa dica e essa novidade do nosso canal. Pessoal, quando a gente não sabia a técnica do álcool, a gente fazia o nosso sabão e depois de alguns dias ele ficava assim. Ó, porque isso é a verdade e isso é a realidade. Pode ser a melhor receita, você pode bater, você pode trabalhar bastante com o teu sabão, só que ele fica assim. E esse daqui não tá nem babendo, né gente? Ele simplesmente tá bem grosso mesmo, que nem um mingau. Mas se você for vender um sabão desse aqui, como que as pessoas vão entender que é um sabão líquido, né? Então, aí a gente aprendeu a técnica do álcool, aonde o nosso sabão fica todo transparente. A técnica do álcool não é só pra deixar o sabão transparente, mas ele também ajuda a eliminar o cheiro de ranço que ficava nas roupas. A partir do momento que você aplica a técnica do álcool, você faz ela certinho, pessoal. Você pode lavar suas roupas, você vai ver que vai continuar com o cheiro do amaciante que você colocar, tá bom? E antigamente, quando a gente não fazia a técnica do álcool, mesmo você colocando amaciante, a roupa secava, a roupa cheirava ruim. E também, gente, vou dar mais uma dica pra vocês. Nunca misture, gente, sabão caseiro. Na hora que você for fazer suas lavagens de quintal, de roupa, nunca misture com água sanitária, tá bom? A água sanitária, ela tira todo aquele cheiro que você coloca no teu sabão, a essência, e ele volta a ter cheiro de ranço, tá bom? Esse cheiro que as pessoas falam, cheiro de ranço, de óleo. Então, vocês nunca façam isso. Se você for lavar seu quintal, lava com seu sabão normal e depois você enxágua ele. Depois, se você quiser, colocar um desinfetante, enfim. Mas nunca lava misturado com o próprio sabão feito com soda, tá bom? E se você quiser fazer o teste aí pra você ver que eu estou falando a verdade, fique à vontade, tá bom? Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Vou deixar aqui o link, tá bom? De uma receita de um sabão maravilhoso que eu fiz, que ele tem mais de 500 mil visualizações, tá bom? Se você quiser fazer. E aí você pode depois aplicar a técnica do álcool, tá bom? Aí no canal tem várias dicas falando da técnica do álcool, ensinando como é que é, tá bom? E vou deixar meu telefone também. Caso você queira falar comigo, caso você queira aprender alguma coisa. Eu estou aqui pra ajudar todo mundo, né? Ajudar as pessoas que precisam aí. Não é deixar meu telefone pra outra coisa, não. Gente, é pra tirar dúvida, pra ensinar vocês. Enfim, tá bom? Tem pessoas que tem meu WhatsApp, né? E eu tenho ajudado bastante. Eu não só ajudo aqui no meu canal, como eu ajudo também no meu privado também as pessoas que me procuram. Tá bom? Então era isso que eu queria passar pra vocês. Apoie o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu joinha que é muito importante pro YouTube entender que você tá gostando desse conteúdo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.